Salve rapaziada, apaixonadas por milhentores e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES.K Rapaziada, sejam todos bem-vindos no quadro Coleções, é um quadro aqui do nosso canal, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. E hoje temos uma participação especial com o Cássio, lá de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Galera, assim de não parar de latir, vou ter que gravar assim mesmo, ela tá com o cão chupando manga, meu Deus do céu, cachorrinha, viu? Nos encega os latidos hoje, mas tá bom, vamos tocar o vídeo aí, porque senão não vai ter vídeo aqui na quarta-feira, né? Estamos gravando aqui na terça e a cachorra não para, machuquei a patinha e eu... Aprontei também um capote, galera, escorreguei no piso molhado, olha, só não quebrei o braço e a perna, porque não era o dia de me ferrar, viu? Porque, olha, foi complicado, mas estamos se recuperando aí e vamos para esse vídeo, né? Uma coleção de motos, tá muito legal, do quadro Coleções. Galera, eu tô com bastante vídeo aí do quadro Coleções, graças a Deus, né? Galera, vem de uma vez, né? E a gente fica feliz por estar mostrando a coleção de vocês. Então, tem vídeos do Eric para a gente estar soltando, tem vídeos do Carlos Maurício e é muito engraçado, galera. Eu vou contar rapidinho isso aqui, eu tenho que contar, eles vão assistir aqui, depois eles vão comentar. Porque num desses vídeos, o Eric tá pedindo para o Carlos Maurício fazer um vídeo, tá? Para mostrar a coleção dele, né? E o Eric, o Carlos Maurício nem imagina que o Eric tá pedindo para ele fazer um vídeo, né? E ele pegou e já gravou um vídeo e mandou para mim. Eu dei risada, eu falei, rapaz, você nem sabe, tem um vídeo aqui para me soltar. O Eric pedindo para você mostrar sua coleção e telepatia. Já foi lá e fez um vídeo. Ele não fez um geral, né? Mas o Eric tá falando para ele fazer um geral. Mas quem sabe o próximo vídeo do Carlos Maurício vai ser mostrando coleção geral. Eu vou falar, viu, Eric? Até eu tô curioso. Não é porque o Carlos Maurício fica só mostrando um pedacinho ali, outro aqui, outro lá. Até eu tô curioso para conhecer a coleção completa aí do Carlos Maurício lá do Rio de Janeiro. Bom, galera, sem delongas, vamos lá que esse vídeo tá muito legal. Abraço, fico com Deus. Até o próximo vídeo. E acompanha aí que tá top o vídeo. Fui! Fala, galera do canal Minis.car, nosso amigo Leandro. Mais uma vez, demorei, mas acabei voltando aí com a terceira parte do vídeo. Essa são as três miniaturas que eu tenho de corrida e vou estar mostrando aí, usei em detalhes. Essa é a Honda. Essa é a Honda, não sei que categoria que é, mas é uma moto de corrida da Honda, da escala 1x18. Tem elas de, da Repsol também, só que eu, só que devido do preço, eu acabei achando, é, melhor comprando essa daqui mesmo. Vamos ver os detalhes, ó. Bem legal, né, pra sua escala 1x18. O escapamento. Olha ali o tanque, o painelzinho dela. Bem da hora. E a frente. Essa daí, a Yamaha, a R1. Os pequenos detalhes do escapamento. Paralama traseiro. O motor, não é muita amostra, né, por conta da carenagem. Marca a Brembo, a suspensão. Ali o seu painel. Tanque. E a frente dela. Essa é da Yamaha. Essa aqui, ela é do ano de 94. É a TZ 250. Escapamentinho dela. Ela, dá a impressão que ela é toda feita com glitter, né. Mas é bem, ela é bem bonita mesmo, viu. Ela, pessoalmente, é muito bonita mesmo. Um escapamento, o direito, ele é mais, um pouco mais comprido do que o esquerdo. O painel. O tanque, o bocal. Essa é a frente dela. Tem um detalhe que ela é bem fina aqui no tanque. Essa parte do meio aqui ela é bem fina, onde o piloto encaixa melhor as pernas. Esse lado preto, onde é da armação do quadro. E é isso aí pessoal, para finalizar as três corridas. Valeu, um abraço. Fiquem com Deus.